E aí nerds, beleza? Aqui quem fala é o Jean, sejam todos bem-vindos ao Releitura Nerd Dessa vez pra mais um vídeo da série montando o PC baratinho do meu amigo Nessa série a gente vai ver o PC do The Ilson Nervoso Olha só que nome lindo, The Ilson, The Ilson Que por causa desse nome a gente chama ele caralhosamente de Neném O Neném tem um Playstation 4 e ele tem uma filha pequena também E vocês já imaginam, um Playstation 4 com filha pequena A menina joga nesse Playstation dele o tempo todo Sem nenhum produto pra se divertir, né? Por assim dizer, o PC dele já tava velho pra caramba também, já não funcionava Ele pensou, por que não montaram um PC Gamer? E é isso que a gente vai ver nessa série O PC Gamer do Neném O Neném tem dois canais no Youtube O Neném Reacts, que eu acho que está parado, não sei se ele vai voltar E o Tá Me Tirando, que ele faz com o nosso também amigo Julião Cardoso Que também tem canais no Youtube, eu creio que tá tudo aí na descrição Se não tiver, você pesquisa aí no Youtube Julião Cardoso, top, recomendo Neném Reacts, top, recomendo Tá Me Tirando, top, recomendo Eu acho que é só Bem, nesse primeiro vídeo a gente vai ver a configuração que o Neném escolheu, tá? Ele tentou fazer um meio termo ali entre custo-benefício, né? Ou seja, ele tentou pegar o computador mais barato Pro maior poder de processamento que ele podia Esse vídeo foi gravado em Abril, se eu não me engano Então, assim, pode ser que vocês estranhem os preços, os valores Podem ter variações de preço pra mais ou pra menos Tipo, ah, essa peça ele pagou muito barato Como é que ele conseguiu? Ele conseguiu porque ele comprou em Abril Ah, essa peça tá muito cara Como é que ele conseguiu? Ele conseguiu porque ele comprou em Abril Então, assim, não estranhe muito os valores, tá? Vocês podem montar um PC semelhante Simplesmente olhando as peças que ele escolheu E pesquisando hoje em dia, tá? É uma configuração que vai rodar tudo, lógico É um PC bom Não é aquele PC top Nossa, que PC top Mas é um PC muito bom sim, tá? Inclusive nos dias de hoje Aí eu já te digo o seguinte Se você gostar do Neném, do PC dele Já se inscreva lá nos canais dele, tá? E se você gostar desse vídeo e gosta do nosso trabalho Se inscreva aqui no Releitura Nerd Dá um like logo nesse vídeo Visite nossos patrocinadores, tá? A Gearbest Que tá aí na descrição Os links com as promoções dos nossos patrocinadores da Gearbest Olha só o Releitura Nerd Como patrocinadores E também a Academia Crime Fitness, né? Pra você que é de Santa Maria Gama E em torno sul de Brasília Quiser malhar lá com a gente Vai lá, aparece lá E sem mais enrolações Vamos logo pro vídeo Vamos ver aí a configuração do PC Do The Wilson Nervoso Vôo do Neném Bora Bem galera, então bora lá ver aí As peças aqui que vai se tornar o computador do Neném Lembrando Que o Neném tem um canal no YouTube Beleza? Quem quiser seguir ele aí Quer ver os vídeos dele Aliás, ele tem dois canais O Neném React E o... Tá me tirando Tá me tirando Vou voltar com os vídeos lá em breve, viu? E apenas Tá aí na descrição do vídeo aí Os dois canais dele aí Se inscreve lá Quem curtiu o trabalho do bicho Pronto Aqui ó Vamos lá mostrar o computador dele Lembrando que ele comprou tudo novo O computador ele tá montando do zero Quem vai comprar um computador gamer Cara, já fica ciente Que se você for montar do zero Que nem ele tá montando Fica caro, né? Ficou pesado Porra 3.400 mais ou menos É, tipo assim Ele escolheu as peças O alto, as peças top aqui Mas É claro Você consegue comprar um mais barato? Consegue Mas Do zero, meu irmão É foda Ah, lembrando Que não é aquele monitor Então Sem contar o monitor É Só Só o computador, né? É Com o monitor ficou mais mil reais Então 3 4.500 É Mas ele também pegou um monitor Fodástico Um monitor de 13 polegadas CRT Caô, galera Um monitor 27 Tela cura Né? Right screen Playboy, né? Playboy é foda Playboy é Agora eu vou ficar 3 anos pagando Essa porra Nesse computador Daqui a 3 anos Você volta a ser Playboy Pronto Esse é o lado positivo Tem Então bora lá Ver as peças Ó Começando aqui Algumas peças eu já abri pra olhar Mas é tudo zerado, tá? Placa mãe É da Gigabyte Já demonstra a caixa aqui Só pra galera ver a frente Essa aqui, ó A320MH Tá? É uma placa mãe A M4 Pra AMD Ryzen, né? Pra quem For montar um computador Igual esse aí Ó A placa mãe Que ele tá usando Com 3 anos de garantia É A gente queria a garantia O importante é a garantia É o que vem nela aí, ó Vem Aqui é o espelho Da placa E aqui é os cabos SATA Beleza? Aqui vem Só não posso deixar cair Porque essa porcaria aqui é cara Já me deu trabalho demais A placa, velho Depois eu conto a história Da placa pra vocês Olha só que coisa linda Aí sim Pronto Olha aí, ó A placa é essa placa aqui, galera Ó Ela é pra AMD Ryzen Ela tem A conexão dela já é de 12, tá? Aqui, ó Ela é de 12 pinos De 12 pinos De 12 volts Com 2 Ah, tá Ela tem BC Express 16X E um X, né? Beleza? E tem dois slots de memória No caso do neném Por enquanto ele vai usar só um Porque ele só comprou 8GB Mas quem sabe um dia Eu tenho um de 4GB Ele serve aqui? Não, não serve Esse aqui é DDR4 Aquela é DDR3 Com o computador antigo dele, né? Que bichou, de vez Ainda bem, bichou Tava na hora É, já Comprou Só assim pro bichou gastar, né? O dinheiro dele Aqui é o processador Que ele vai usar O Ryzen 5 É o 2400G, tá? Aqui, ó Eu abri, mas Dizendo o Jean Que é bom Então vamos confiar, né, amigos? Vai Vai empurrar os jogos dele aí De boa O Jean me convenceu A comprar um computador Falando que o computador É melhor do que o Play 4 Será que é mesmo, velho? Graficamente é E assim Quem tem PC Gamer Sabe a diferença Do preço dos jogos, velho Ah, é bem mais barato Que eu realmente vi É Agora vamos ver se o gráfico Vai ser melhor, velho Galera, o que vocês acham? Será que o gráfico Vai ser melhor Com a GTX 500 Não, a GTX, ó Com qual? Com o quê? Com, ó Eu vou só tirar aqui devagarzinho Pra vocês verem qual é a placa Ó, ó, ó Um Rode 1 Uma GT 630 De 1GB Será que vai ser melhor? Essa aqui é top Essa aqui é a top das galáxias, meu Ó Zotac O que que é isso, meu Isso é marca, meu É É uma zoeira, galera Vai ser uma Rade 1RX 570 De 4GB Inclusive essa aqui Pra mim é a melhor placa Assim, custo-benefício Que alguém pode comprar Atualmente é essa aí, velho Você tem Quer comprar uma placa de vídeo Pra deixar o TPC Gamer Pode ter um computador mais simples Se tiver uma fonte decente, né Lógico Sim Essa placa aí é a pauta das galáxias Agora eu vou te falar Nem tão custo-benefício Não, meu amigo Que é 800 pila Não É quem parcelou no cartão da vida Não, isso é verdade Isso é verdade Mas ela à vista Ela tá tipo 600 e pouco, né Sim Porra Se tu pensar bem Essa placa aqui É mais ou menos A placa do Playstation 4 Pro E, porra Tu compra um Playstation 4 Pro 600 e pouco Pra jogar teu jogo É difícil Entendeu? A placa Se você já tiver um PC Que aguenta Isso, aí compra sua placa É verdade É, sua placa Aí vale a pena Agora se tu for montar do zero Que o Nenê tá montando Realmente É puxado Ele vai ter que se prostituir Pra pagar isso É, eu já Já tô nessa vida A fonte Vocês já viram qual é, né É um Corsair VS500 Também, pra mim Melhor marca de fonte de alimentação Que existe Corsair A memória é uma data XPG De 8GB DDR4 DDR400 2400 Não 2666 Confesso que eu não conheço a memória Mas ser da data Eu acho muito difícil Dar pau Ele vai usar um SSD Da SanDisk De 120GB Pro sistema operacional E mais um HD Weston Digital De 2TB Pra jogos Pra baixar os vídeos Exatamente Os X-Videos Eu tô comprando esse computador Mais pelos X-Videos Pra rodar sem problemas É porque tiramos um papelinho Que tava aqui O gabinete é um Um Blue Case, né Isso Blue Case É o 2514 Eu lembro Vai tudo É isso mesmo 2514 Eu lembro 2514 Os lateral de acrílico Aqui na frente O que eu mais queria É ter a luzinha dentro dele Então tem a luzinha Então pra mim já tá importante O LED dá mais 20 FPS Né No jogo A luzinha A luzinha A luzinha 20 FPS Pronto Isso é o que importa Pra mim O teclado Ele vai reaproveitar O mouse também Tá nessa No meio dessa bagunça aqui Se você reparar Tem um mouse Tem um mouse Mas é Um mouse E uma torneira É porque de vez Pra não perder tempo Tá jogando ali Quer beber água Eu vou ali Bebo ali no canto mesmo A ideia é essa O sistema de energia Também vai ser bem feito Vai ser tranquilo Mas aí Com dois negócinhos Desse aí Caralho Essa tomada É de mais ou menos 94 É Não é Eu lembro Eu troquei as minhas Lá de casa Esses dias Por enquanto Nenê vai usar Esse monitor Aqui O LG Flatron W1941S 19 polegadas É 19 polegadas Se ele quiser Depois ele pode até usar Os dois Ao mesmo tempo Dá pra usar os dois Ao mesmo tempo? Dá Então Vou fazer isso Tipo Quando você vai Fapando um monitor O outro Você vai jogando Sei lá Deixa um aberto Sei lá No Whatsapp Bom Não É Legal Dá pra fazer É tranquilo A cadeira gamer dele Essa daqui é top Galera Gastei uma nota Pra comprar É melhor Que aquela de mesa Na real É Essa daqui é top Vixe Não soa as costas Olha aí É Quando soa Ela vai escorrendo Lá pra trás Ela tem uma ventilação É difícil mais Dissoar Mas assim Na real O computador Que o neném Tá montando Galera É um baita Computador Tem possibilidade De upgrade Se ele quiser E atualmente Vai rodar tudo Agora É claro Se o vírus Do upgrade Pegar essa Cabeçola Aqui Já era Porque Upgrade Vicia Eu fiquei sabendo Esse negócio aí Mas eu não vou viciar Não vou nem olhar nada Durante pelo menos Três anos Enquanto eu estou pobre Esses três anos De pobreza Pagando esse computador Isso É Isso é o que ele está dizendo Próximo vídeo De a gente ver Eita Vamos montar Bora montar Bem galera Então é isso aí Que a gente queria mostrar Pra vocês Hoje O primeiro vídeo Da série Montando PC baratinho Do meu amigo Versão 2019 Por que? Porque já existem Outros vídeos Nessa série Se você quiser ver Existe a montagem A configuração Do PC do André Que a gente também Fez aqui No canal E está tudo lá Pra você assistir Se você quiser Esse vídeo do neném Então só foi a configuração Mas vamos ter Vários outros vídeos Mostrando a montagem Mostrando no PC Como é que ficou Alguns testes de jogos Um monitor novo dele Que a gente quer mostrar Também pra vocês E eu espero Que vocês gostem muito Se você quiser Continuar acompanhando Já se inscreva Ativa o sininho Já fica ligado aí Eu também queria Que vocês colocassem Nos comentários O que vocês acharam No PC do neném O que vocês mudariam O que vocês gostariam De ter igual Enfim Coloca nos comentários A sua opinião A gente se vê No próximo vídeo Do Releitura Nerd Um grande abraço Pra vocês E Tchau 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 Tchau